A medida provisória 744, publicada ontem no Diário Oficial da União, altera o Estatuto da EBC, responsável pela TV Brasil, Agência Brasil e várias emissoras de rádio espalhadas pelo país. A mudança extinguiu o Conselho Curador da empresa, formado por representantes da sociedade civil, e alterou a composição do Conselho de Administração. Essa alteração abriu caminho também para a troca do comando da EBC, hoje ocupado pelo jornalista Ricardo Melo, que cumpre o mandato de quatro anos por meio de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Para especialistas que defendem a democratização dos meios de comunicação e a autonomia da comunicação pública, a medida do governo Temer é autoritária. Fazer qualquer mudança na legislação que cria a empresa Brasil de Comunicação via medida provisória já é algo extremamente autoritário. É óbvio que os governos e o parlamento têm toda a liberdade de alterar leis, de debater leis e de mudar leis. Mas quando você faz isso via medida provisória, você exclui qualquer possibilidade de debate sobre eventuais mudanças que a lei possa ter ou não. A empresa Brasil de Comunicação foi criada em 2007 para ser alternativa às emissoras privadas e estatais, conforme determina a Constituição de 1988. Um dos principais mecanismos para a IBC cumprir seu papel de emissora pública com autonomia é o Conselho Curador. O Conselho Curador é um espaço de escuta da sociedade, onde a sociedade participa diretamente através de audiências e de... Isso não existe na comunicação privada. Se você tem uma programação que viola um direito humano e que é veiculado por uma emissora comercial, você não tem nenhum instrumento de reclamação, de contestação daquilo dentro daquela emissora. A emissora não te procura para ouvir o que você está achando. Talvez faça pesquisa de opinião, mas isso não é escuta da sociedade. Bia Barbosa lembra que a IBC exerce papel central na construção de uma rede nacional de comunicação pública, junto com outras emissoras educativas regionais, como é o caso da TVT. Mas as alterações no estatuto da IBC vão comprometer fortemente a comunicação pública no país. Você tem uma grade de comunicação que é compartilhada hoje, você tem conteúdos que são trocados entre os veículos que estão vinculados à IBC e essas emissoras públicas e educativas nos outros estados. Tudo isso pode se perder se o conteúdo que os veículos da IBC passarem a vincular for um conteúdo totalmente governamental, que não atende aos princípios da comunicação pública. A medida provisória que altera a estrutura da IBC foi assinada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia Dudem, que ocupa interinamente a presidência da República, porque o presidente Michel Temer está na China para o encontro da cúpula do G20. O texto provocou outra polêmica. Pela segunda vez no governo Temer, o jornalista Ricardo Mello, atual presidente da IBC, foi exonerado no meio da tarde. Mas poucas horas depois, o governo recuou e anulou a demissão. Ao colocar o Rodrigo Maia para assinar a medida provisória e não o Temer diretamente, ele comprometeu quem com o conteúdo daquela medida provisória? O presidente da Câmara dos Deputados. Então não vai ser fácil, eu penso, acho que é uma luta bastante difícil, mas não é uma luta perdida. Eu acho que nós podemos sim derrubar, derrotar o governo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E se não o fizermos, vamos recorrer à Justiça, ao STF. Contamos com o apoio da OEA e da ONU, que já se manifestaram em defesa da comunicação pública.